Gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite. Vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos redes de anime. E também se inscreva no canal de games do Moreno Joga, que está aí embaixo na descrição. Combinados? Até lá! E aí, galerinha! Beleza? Que é o Moreno mais uma vez. Eu estou bugando o pessoal do chat da live. Cara, eu tô com muita dó deles que vão ter que ouvir essa intro em todos os vídeos. Mas antes de já começar a gravação, eu já estava na discussão com o pessoal da live de como se pronuncia essa região. Se for realmente inspirado nos Vikings, eu só consigo ver duas possibilidades de pronúncia, tá? Ou é Freljord ou Freljord. Mas bora lá em 1, 2, 3. Oi, Lumi! Eu sempre vou deixar um pouquinho de bastidor para o pessoal do YouTube, pô. É até bom que faça o convite, né? O pessoal vir para as próximas lives. Freljord é uma região de tradições e histórias antigas que rondam e são passadas de geração em geração até os dias de hoje. Histórias que vêm desde o surgimento da Terra Gélida com os antigos... É Vikings. É viking total. É muito viking. E tipo, só essa imagem aqui, cadê? Isso aqui já me lembrou vindo em saga na hora. Eu já lembrei de vindo em saga na hora. E falando em vindo em saga, eu preciso voltar a assistir, né? Eu parei do episódio 8. Gélida com os antigos irmãos semideuses que tornaram aquela Terra o que ela é. Como a Nivea, que é o símbolo da esperança, do renascimento e das mudanças de estações. Volibear, que em suas batalhas acabou com os rios e as montanhas da região. E Orn, o mais esquecido entre os três principais. É um Orn também! Que foi o que moldou a própria história. Irra! As histórias contam sobre outros semideuses como a irmã Foca, mas desses nós ainda temos muito poucas informações. Bom, esses são personagens importantes de Runeterra e tem uma das principais histórias que as tribos contam. Mas não são apenas deuses que são protagonistas dessas histórias épicas. Em determinado momento da história da região, surgiram três irmãs conquistadoras que foram capazes de conseguir, de certa forma, unir e conquistar toda a Freljord. Essas eram as irmãs Glacinatas, Avarossa, Serilda e Lissandra. As histórias épicas sobre os feitos das irmãs... Pera, Lissandra... Eu reconheço esse nome! O nome da Lissandra, eu mal posso estar enganado. São contadas até hoje por entre os povos gélidos. E os seus legados ainda permanecem na mente de muitos deles. E essas três irmãs tinham ligação direta com acontecimentos muito importantes para a história de Freljord. Um dos primeiros contatos e aparições do vazio em Runeterra. Esse acontecimento, infelizmente, não acabou bem para elas. Pois durante uma batalha gigantesca entre os exércitos Glacinatas e os seres do vazio, Lissandra, com todo o seu poder, congelou aliados e inimigos no fundo do abismo vivante. Eita porra! Assim, prendendo os seres que queriam tomar Runeterra. Mas com isso, matando... Parte do abismo vivante está representado no mapa de League of Legends. Ah, tá! O aranha aí! Ah, por isso que aquela única supervivente é a única que a gente conhece. Freljord estão de volta com novas encarnações, e ambas dispostas a pôr suas filosofias em prática novamente. Ash e... Os povos de Runeterra são divididos em várias tribos diferentes, algumas maiores e outras menores. A maioria delas é liderada por uma mulher, chamada de Mãe de Guerra. A Mãe de Guerra é a pessoa mais importante entre todos da tribo e toma as principais decisões que vão influenciar no futuro. Tanto Ash como Sejuani são Mães de Guerra. Podemos dizer que elas são as mais conhecidas. Mas nós temos algumas outras, como por exemplo, Vriana, a Mãe das Cicatrizes. Freljord é um dos lugares mais perigosos para se viver. Tanto pelo seu ambiente extremamente gelado e hostil, que nos piores invernos quase não tem recursos, mas também pelas criaturas perigosas que constantemente ameaçam a vida de seres mais fracos como os humanos. Como os poderosos trolls e os gigantes yetes, que rondam toda a Freljord em busca de saquear... Viking! Universo Viking! Se a gente fosse citar as três principais facções de Freljord, nós teríamos três. Os Avarusianos, liderados por Ash. Os Gardes de Inverno, liderados por Sejuani. E os Praegláceos, liderados por Lissandra. Essas três facções têm visões e filosofias diferentes de como o Freljord tem que evoluir e como aquela região tem que ser no futuro. Entre todos os personagens de Freljord, nós temos alguns que se destacam. Podemos falar, por exemplo, dos Três Irmãos Semideuses, que têm uma importância absurda no passado e, de uma forma ou de outra, eu não sabia que tinha um campeão águia no low. Eu juro pra vocês, gente, nunca vi. Ash, Lissandra, Sejuani, o Brown. O Brown, eu lembro, esse aqui é o Gnar, né? Isso, Gragas, Trindamere, Nunu, Olaf, Anivia, Trandor, Udyr, Volibert e Orne. Tem certa influência e peso no presente de Freljord. A gente também pode falar de Lissandra, que é a única das três irmãs glacinatas que tá viva hoje em dia. Ela é a grande bruxa gélida dos Praegláceos e é temida por toda Freljord. E, claro, a gente não pode esquecer de Ash e Sejuani, que são as reencarnações e representações de Avarossa e Serilda no presente da região. Mas isso não tá provado, não, né? Eu já tenho a comprovação que elas são reencarnações. É só, tipo, teorias do povo de Freljord ou, tipo, é confirmado? Agora, bateu a dúvida, mas de boa. Então, deixa eu até aproveitar aqui, galera, que a gente tá fechando já, né, Freljord? Os meus primeiros contatos com o Campeonato de LoL. Ai, ai! Eu lembro das primeiras partidas que eu assisti de CBLOL na vida. Basicamente, eu vi o... Tipo, alguém me falou, né? Pô, Moreno, geralmente quem joga no topo ali são os personagens mais tanques, né? Que tem mais vida e tal. Que aguentam mais dano. Ai, simplesmente, alguém virou pra mim e falou, ó, presta atenção. Olha o Champion que vai jogar no top. Era o NAR. Ó, fica assim, velho. Qual é a lógica dessa porra? O que é que é esse boneco desse tamaninho? Você não me falou que só joga tanque, caramba? Se a gente... Só joga campeão grande? Ai, ele só ficou assim, Moreno, espera. Só assiste, calma. Só assiste, espera, cara. Ai, eu tomei um choque com a Uti. Porque eu sou... Porque eu sei... Ô, cara, por que que eu sou burro, mano? Ah! Ah, tipo, tem o NAR e tem o Mega NAR, né? Então, porra... Ah, velho. Esse amigo meu deu tanta risada. É, não é a Uti? Não, não é a Uti. Ah, tá. Ah, tá. Eu jurava que era a Uti. Pra você ver como é que eu sou. Como é que eu sou... Manjador, né? Como é que eu sou manjador das coisas do LAR? Porra. Violência não é a resposta. Violência é a pergunta. A resposta é sempre sim. Caralho, a Sejuani é nesse naipe? Porra! Ele só consegue lutar como o Mega NAR, mas ele... Tirar o Mega passiva. Entendi. Mano, eu... Eu queria muito ter tempo pra, tipo... É porque eu sou uma pessoa muito chata, tá? Deixa eu até explicar lá o porquê que eu não tenho interesse por começar a jogar LOL. Eu sou aquele cara meticuloso. O Nejo e o Ren, que são o pessoal aqui que tá na live há mais tempo, que me conhece há mais anos, já jogou comigo Overwatch. E, tipo, Overwatch, os bonecos são padrões, né? Eles são... Não tem como comprar item pra deixar ele mais forte, essas coisas. Eu já sou mega... Eu já era, no caso, né? Porque eu parei de jogar Overwatch. Eu já era mega meticuloso. Do tipo... Ah, essa habilidade aqui dá tanto de dano. Ah, mas... Essa habilidade aqui tem tanto de cooldown. Então a gente tem que ficar prestando atenção. Quando o cara do outro time gastou tal habilidade... Eu era chato a esse ponto. E aí eu fico imaginando... Mano, no Overwatch, que são, tipo, 31 personagens... Eu já era chato a esse ponto. Eu já gastava tempo pra caramba pra estudar esse ponto. Se eu for fazer isso com LOL hoje... Se eu começasse a jogar LOL... Eu queria... Eu, obviamente, pela minha mente competitiva e pelo fato de eu gostar de ser detalhista... Eu queria... Eu iria querer aprender todas as habilidades de todos os personagens... O cooldown delas... O que é que cada uma delas faz... Sem contar todos os itens... Eu ia ser chato a esse ponto. E eu não tenho tempo mais pra isso. Eu não tenho mais tempo pra fazer desse jeito. Então eu falei... Cara, é muito mais negócio pra mim... Pra eu me divertir... Assistir os campeonatos... Mesmo sendo semi-leigo... E me divertir com a Lore, cara. Porque aí... Eu me estresso menos, tá ligado? Eu já tava com 160. Acho que são 150 pra 160. Depois uma coisa que eu recomendo é rever as cinemáticas... Depois de ver esses vídeos da Lore... Porque... Ah, pois é. É uma boa ideia mesmo, Ren. E todos os vídeos que eu já vi... Rever já tendo conhecimento, né? Mais complexo. Então, Breno. Já começamos, cara. Já... Quer dizer, estamos no primeiro vídeo ainda... Mas eu tô separando em capítulos. A gente viu um pouquinho um resumo sobre Ionia... Sobre Noxus... E sobre Freljord agora. É, são 158 no momento. Ok. Obrigado pela informação, Thiago. Nunca vou esquecer quando meu amigo falou... Compra... E já eu fiquei 3 horas pra entender que era o Guardian Angel. Gente, eu não... Eu não julgo vocês que tem todos os campeões, tá? E se o Overwatch fosse assim também, desbloqueável... Eu teria todas. Eu teria me esforçado pra desbloquear todas. Ah, o vídeo do Kled já tá adicionado na parte dos extras? Boa, Ren. Linda. Eu acho que o do Kled vale mais a pena gravar fora de live, né, chat? Porque aí eu já deixo mais compactado. Demorou 6 anos pra destravar. Então, é uma... Cara, eu lembrei agora. Tem um... Um joguinho de celular da Marvel que eu gosto muito chamado Marvel Future Fight. Tá com quase 300 personagens da Marvel pra você jogar no jogo. Alguns... Você só compra... Opa, pombo! Muito, muito obrigado pelo seu sub pombo do inferno. Muito obrigado. Mas... Tem alguns personagens nesse joguinho da Marvel... Que você tem que comprar com dinheiro de verdade, tá? Mas todos os outros que você consegue de forma gratuita... Eu já destravei. Porque eu sou viciado em colecionar boneco. Eu provavelmente, se eu jogasse logo, eu faria a mesma coisa. Porque eu iria me esforçar pra destravar todos, tá? Mas... Eu acho que eu vou fechar esse vídeo por aqui. Reforçando pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Comenta... Algo que você gosta bastante, Infrae e Orge. Qual... Dos três semideuses... Boa pergunta, né? Qual dos três semideuses você gosta mais se você joga... Tipo, desses três, eu acho que eu tenho mais... Não uma identificação, mas é o que eu já vi. Mas o Volibear sendo usado nas partidas, então eu gosto mais dele, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, os vídeos sobre a lore do LoL sempre às 11 da manhã, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.